mas hoje o resultado que essa empresa fez na vida deles em sete meses é inacreditável e pode fazer na sua também e você pode identificar alguma coisa aqui, algum ponto que você gostaria de ter e que talvez fazer o que você faz hoje ou demore muito ou nem aconteça ou demore muito ou nem aconteça e aqui tem algo muito interessante que é a liberdade o que você faria hoje se você tivesse tempo e dinheiro em abundância? tempo e dinheiro em abundância são dois pilares hoje que são fundamentais mas Arius, não é só tempo e dinheiro que nos move não, claro que não, o primeiro pilar é espiritualidade é preciso você ser uma pessoa de boa espiritualidade para ser uma pessoa que com tempo e dinheiro vai viver na plenitude agora eu lhe digo uma coisa com tempo e dinheiro você vai trazer muita coisa boa para mim